Se eu te deixe, eu sei que vai morrer Sem mim não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu corpo Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor igual ao meu Peito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teu sono vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu peito Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teu sono vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu peito Desesperada você vai gritar Te amo inteiro 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 Te amo inteiro